E o governo brasileiro recebeu hoje pela manhã 10 toneladas de material de saúde doados pelos Emirados Árabes. A gente conversa agora com a repórter Luciana Colares de Holanda, ela traz os detalhes pra gente. Luciana, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil, é isso mesmo. E olha só, nessas 10 toneladas tem máscaras, luvas, testes rápidos e roupas médicas. O Ministério da Defesa recebeu esse material e vai cuidar da logística pra que depois o Ministério da Saúde faça a distribuição. A ação faz parte da Operação Covid-19, que é coordenada pelas Forças Armadas e envolve, que é coordenada pelo Ministério da Defesa e envolve as Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica têm empregado diariamente até 34 mil militares nesse trabalho durante a pandemia. E só pra se ter uma ideia, em três meses os aviões da Força Aérea transportaram 350 toneladas de materiais de saúde. E o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degô, acompanhou hoje cedinho lá na Base Aérea de Brasília a chegada desses materiais doados pelos Emirados Árabes. Vamos ouvir o que ele disse. Em um momento em que vivemos uma permeabilização das fronteiras, uma disrupção das cadeias produtivas globais, um ato dessa natureza, dessa magnitude, reforça e dá sentido aquilo que realmente entendemos por cooperação, por diplomacia, de defesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.